O Brasil está passando por um cenário político-econômico desfavorável para todos os tipos de comércio. Seja ele de venda de produtos ou serviços. Escândalos políticos, denúncias, corrupção que vem ao público gerando desconfiança e mal-estar. Agora, ver uma empresa como a Mellin completando 30 anos de mercado, p*** é algo memorável e de uma administração do c*** não é fácil. É visível que o sucesso não é por acaso. O atendimento dos caras é do c***. São muito atenciosos, comprometidos com o cliente e representam as melhores marcas do mercado. Depois, vieram os cursos. Poxa, c***. Só professores feras, certificados pelos fabricantes e são muito profissionais. Dia desses eu vi uma unidade móvel que vocês estão desenvolvendo. Poxa, c***. O carro tem tudo para transmissão de vídeo, alta tecnologia e vocês entregam o carro completo. Sem palavras. É... E como o serviço é a palavra da vez, e isso é uma tendência mundial, me surpreendi quando fiquei sabendo que vocês também locam equipamento. P***, c***. Que sacada foi essa? Hum? Quero ver um f*** dizer agora que não tem grana para gravar um vídeo. Outra estratégia brilhante da empresa que merece elogios é a distribuidora. Com certeza a concorrência fica c*** com isso. Deve ter mandado todo mundo c***. Hum? Ter que comprar do próprio concorrente? C***. Não deve ser fácil. Mas ao mesmo tempo, os tornam competitivos do mercado. Que c*** doido esse mercado, hein? É do c***. Parabéns ao Grupo Merlin pelos 30 anos, pela competência, profissionalismo, seriedade administrativa e, principalmente, o olhar inovador. E ao pessoal da Merlin Criativa? C***. Que vídeo é esse, hein? C*** ideia. C***. Parabéns. Vocês são c***. Parabéns, Merlin. Parabéns. 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 Obrigado.